Super receita gente, é pedra sanitária caseira gente, é ótima para a economia aí da sua casa gente, olha que maravilha, o tanto de pedra sanitária que me rendeu, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva logo mais a seguir, ative o sino da notificação para receber os vídeos em primeira mão, deixe o joinha e vamos embora para a receita tenho 100 gramas de sabonete ralado pessoal, eu estou usando sabonete porque fica mais cheiroso mas se você não quiser utilizar o sabonete, você pode estar usando 100 gramas de sabão IP gente fica aí a escolha de vocês, aqui eu tenho 150 ml de desinfetante 100 ml de detergente 50 ml de álcool, esse álcool que eu estou utilizando é o álcool etanol aquele álcool do posto, mas você pode usar aquele do supermercado também tenho aqui essa aroma que eu vou utilizar também porque eu quero que fique bem forte mesmo o cheiro aí eu vou colocar também tenho aqui também uma colher de sopa de bicarbonato de sódio uma colher de sopa bem generosa, bem cheia e aqui eu tenho essa pedra, a gente vai pegar um martelo vai bater nela que é para triturar pessoal, deixar ela moída bom gente, aí eu peguei essa panelinha aqui né para eu poder fazer nela aí eu vou colocar o sabonete aqui dentro vou colocar o desinfetante coloco ainda o detergente com uma colher de pão então eu vou misturar que é para dissolver completamente os ingredientes e a gente vai levar para o fogo pessoal até dissolver isso aqui por completo bom pessoal misturar essa espuma aqui ó é devido ter ficado mexendo muito aí vai criando essa espuma e o legal dessa receita gente é que nem água não vai aí agora não esqueça de dar lá aí eu vou colocar o bicarbonato pessoal agora é hora e misturar muito bem lembra da pedra sanitária que eu mostrei eu triturei ela e ficou assim ó nesse pó aí agora é hora da gente colocar também e misturar novamente eu não sei se vocês perceberam pessoal mas eu utilizei os ingredientes da mesma cor para não alterar e aqui eu tenho o aroma né a essência eu vou colocar aproximadamente duas cores de sopa aqui dentro eu quero que o cheiro fique mais forte vou misturar novamente a gente mistura muito bem que é para os ingredientes se dissolverem e agora é hora de colocar o álcool certifique-se que o fogo esteja desligado pessoal não vamos mexer com álcool com o fogo ligado aí eu peguei essa vasilha aqui ó porque eu vou colocar dentro dela você pode utilizar qualquer um que tiver na sua casa aí eu coloquei dentro dessas duas aqui aí eu vou esperar endurecer e depois eu volto depois que as pedras elas endureceram né eu tirei da vasilha e cortei que nem vocês estão vendo elas ficaram assim gente com esse formato redondinho assim porque eu usei esse molde aqui ó esse molde aqui ó que serve para a gente fazer biscoito aí eu peguei e usei para cortar aí as sobrinhas do corte eu peguei derreti novamente e coloquei na cartela de ovos e fiz isso aqui ó o restante que sobrou da sobrinha aí eu derreti novamente e coloquei dentro daquelas cartelas de ovos sabe aí ficou assim e esses furinhos gente eu usei apenas ó um palito de pirulito aí eu fui fazendo os furinhos mas se você não quiser fazer do jeito que eu fiz aqui pessoal você pode cortar em forma de quadrinhos gente pode cortar em forma daqueles quadrinhos assim ó sem ser redondinho assim agora eu vou colocar uma lá no banheiro que é para a gente fazer o teste para vocês verem vendo aqui pessoal ó eu coloquei no vaso vou dar destaque para vocês verem olha só a espuma que fez gente que maravilha hein para conservar melhor né o aroma das nossas pedrinhas sanitárias eu coloquei dentro de um papel filme mas se você não tiver aí na casa de você gente você pode colocar dentro de uma sacolinha de prático também gente aí ela 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 Obrigado.